Há um boato por aí correndo Se isso um dia acontecer o povo irá saber o que deseja tanto Saber que sem o seu agrado morri afogado em um mar de branco Porém nosso amor é profundo e a inveja do mundo não nos aborrece Seu corpo precisa do meu eno, o gordinho seu de meu corpo se aquece Um dia longe de você começo a morrer, saudade me consome Mas mesmo estando quase morto, abraçando seu corpo, eu sou muito homem Porém nosso amor é profundo e a inveja do mundo não nos aborrece Seu corpo precisa do meu eno, o gordinho seu de meu corpo se aquece Um dia longe de você começo a morrer, saudade me consome Mas mesmo estando quase morto, abraçando seu corpo, eu sou muito homem